Hoje tá faltando alguém aqui na mesa, né? Quem? A Clara! Cadê a Clarinha? Cadê Miguel? Miguel tá aí. Cadê a Sofia? Ai, meu Deus! Cadê a Arthur? Não deu parabéns pra Clarinha. A minha respondeu. Hoje é aniversário da Clarinha. A gente queria que ela estivesse aqui com a gente, mas ela teve que trabalhar. Então a gente fica sentindo falta. A gente entende, né? Já é adulto, né? Já é adulta. 24 anos. Meu Deus. Os meninos do João e da Helena estão crescendo. Vem cá, isso, os quatro aqui. Que lindez. Olha, gente, o Deus foi bom comigo. A gente tem muitas histórias interessantes e você até rendeu um livro. De Clara, a Sofia, Amor e Sabedoria. Muitas aventuras, muitas histórias engraçadas. Uma vez a Clara meteu um feijão no nariz. Eu descobri três dias depois. Estava quase dando um pé de feijão dentro dela. Mas o interessante, eu acho que a história mais curiosa que a gente já viveu foi com o Arthur. Eu estava afogando o arroz assim e senti um silêncio na casa, sabe? Senti um silêncio na casa. Falei, gente, esses meninos estão quietos demais. Fui lá e me deparei com a Clara e o Miguel brincando. A Clara com seus cinco anos, o Miguel ali com seus três anos. E o Arthur, na época, engatinhava. Ele tinha oito meses de idade. E eu olhei para a Clara, olhei para o Miguel e falei assim, Cadê o Arthur? E eles olharam para mim e não responderam palavra. Fui para o meu quarto. Cadê o Arthur? Gente, cadê o Arthur? Nada do Arthur. No meu banheiro, nada do Arthur. No banheiro social, nada do Arthur. Voltei para os meninos apavorados. Miguel, Clara, cadê o Arthur? E nisso eles já estavam andando na minha direção, olharam para mim e falaram assim, Mamãe, está aí? E quando eu olhei, Arthur estava encaixado na minha cintura. E olha que nem tinha Sofia ainda, hein? Eu estava procurando um Arthur com ele encaixado na minha cintura. Gente, eu falei assim, meu Deus, eu estou muito cansada, meu Deus. Três meninas demais para a minha cabeça. Mas aí Deus, né? Deu upgrade, infinitamente mais. É assim que ele faz, né? Aí eu falei, meu Deus, como? Eu estava tão acostumada a fazer as coisas com o Arthur no meu colo. Neto. Gente, cadê? Cadê os meninos? Cadê a Clarinha? Cadê o Miguel? Cadê a Sofia? Cadê, gente? Cadê a gente? Cadê a Clarinha? Cadê o Miguel? Cadê a Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Cadê a Clarinha? Cadê a Miguel? Cadê a Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Foi em agosto de 94 Que Deus mandou Clarinha de presente Seu nome diz o que ela é de fato Moça brilhante, ilustre e reluzente Pergunte a ela a história do feijão Da catapora e da mesa com o macarrão Pergunte a ela a história do feijão Da catapora e da mesa com o macarrão Foi em setembro de 97 Que o Miguel então chegou pra gente Seu nome e sua história vem reflete Campeão, lutador, valente No nascimento quase que morreu Ainda bem que Deus é bom, há tempo socorrer No nascimento quase que morreu Ainda bem que Deus é bom, há tempo socorrer Cadê a Clarinha? Cadê a Miguel? Cadê a Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam E deram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Cadê a Clarinha? Cadê a Miguel? Cadê a Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam E deram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Foi em agosto de 99 Que Deus mandou Arthur no criativo Menino sempre generoso e nobre Articulado sempre muito ativo Pergunte a ele sobre o que quiser Arthur é homem preparado para o que vier Pergunte a ele sobre o que quiser Arthur é homem preparado para o que vier Então em julho de 2002 Chegou Sofia, pressadinha, pois A caçobinha veio antes do dia Seu nome quer dizer sabedoria Já de chegada ensinou aos pais Que a nossa vida sempre está nos braços de Deus Pai Já de chegada ensinou aos pais Que a nossa vida sempre está nos braços de Deus Pai Cadê a Clarinha? Cadê Miguel? Cadê Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Cadê Clarinha? Cadê Miguel? Cadê Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Eu queria aproveitar essa oportunidade Pra agradecer a doutora Débora Uma abençoada de Deus Que me ajudou a colocar no mundo Esses quatro meninos bons Deus é contigo, doutora Débora Cadê Clarinha? Cadê Miguel? Cadê Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias, estão em cena São os meninos do João e da Helena Cadê Clarinha? Cadê Miguel? Cadê Sofia? Ai, meu Deus, cadê o Arthur? Eram crianças que arrodeavam De chocolate, muito almoço, não usavam Viraram águias! Quero apresentar essa turma pra vocês Na percussão Max Robson Um aplauso pro Max Robson, gente Cara é fera Na bateria, no violão Atilano Júnior No contrabaixo Enéas Xavier My friend O compositor dessa obra de arte O Atilano foi o doido que comprou esse projeto comigo E eu contei minha vida toda pra ele E ele transformou nessas lindas e inspiradoras canções Atilano Muradas No teclado e no acordeon Com maestria Cristiano Caldas No vocal Pedrão Me dá a cola, gente Tiago Isabelle Lília Ingrid Nádila Aplausos Querido Obrigada, pessoal